Eu queria até mesmo ser um pouco mais Mas eu não sabia o valor a se pagar Quem diria que seria mais caro ser eu Nunca fui das tardes quentes de domingo Ou de amar passeios ensolarados Nunca fui o dia acreditar em destino Mas também não escolhi ser isolado Talvez eu só quisesse um bom motivo Ou alguém que estivesse do meu lado Quando você cresce Te dão as regras do jogo numa mesa Você escolhe se as obedece Ou se paga a penitência da sua clareza Então antes que anoiteça Me dê a sua mão Talvez a gente não se perca Já me cansei de esperar o tempo certo O nosso tempo é o agora Já vivi quase 18 anos com medo Não vou deixar definir em nossa história E ao amanhecer Não vou esconder Quem eu sou Nunca fui das tardes quentes de domingo Ou de amar passeios ensolarados Nunca fui o dia acreditar em destino Mas também não escolhi ser isolado Talvez eu só quisesse um bom motivo Ou alguém que estivesse do meu lado Há tanto tempo que nós somos reprimidos Aceitando rótulos pré-moldados Então antes que anoiteça Me dê a sua mão Talvez a gente não se perca Já me cansei de esperar o tempo certo O nosso tempo é o agora Já vivi quase 18 anos com medo Não vou deixar definir em nossa história Eles oprimem tantos desejos Por um ideal de moral ilusória E ao amanhecer Não vou esconder Quem eu sou Espero poder ver Um dia nascer Com o céu azul Mas hoje O meu céu é cinza Eu queria até mesmo ser um pouco mais Mas eu não sabia o valor a se pagar